Fala aí galera, beleza? Cadê o game na área? Bom galera, como vocês podem ter visto pelo título aí galera, vim trazer um jogo muito bom online de sinuca galera, muito bom com os gráficos, muito bom jogabilidade, eu achei muito 10, é um ótimo jogo a passar o tempo aqui em frente de um joguinho de sinuca aí, online do Windows 10 galera, que joguinho foda velho, joguinho muito bom, você pode estar jogando entre amigos, ou você pode estar jogando aí, contra um adversário, o jogo é muito foda, eu vou mostrar um pouquinho da prévia do jogo para vocês, porque eu estou jogando com a configuração com tudo no máximo, na Intel HD gráfico galera, vocês podem estar vendo aqui, a qualidade gráfica está no máximo, você pode configurar a qualidade gráfica, tem a qualidade de som que eu deixei um pouquinho baixinho, só para não cobrir a voz aqui, Então galera, é um joguinho muito bom mesmo galera, vou jogar um pouquinho para vocês verem aqui o sistema de coisas, como é que funciona, deixa eu abrir um pouquinho aqui mais, para ficar a tela assim, para vocês verem aí, Vamos ver, aqui é a reprodução, tem o modo torneio, você pode jogar contra o computador, o modo de jogar contra o seu amigo, você pode passar aí para alguém que estiver jogando, e jogar né, vamos ver se dá 17 de eu achar alguém para jogar aqui, vamos ver, vamos lá, 8 bola, 9 bola, 8 bola, o que é isso, é diferente cara, olha que loucura, vamos jogar tradicional mesmo, e vou estar mostrando aqui para vocês aqui, vou dar um começo aqui, Ah, você pode estar jogando com outra pessoa, com controle galera, acho que é isso, acho que é isso mesmo, peraí, deixa eu ver se eu não confundo isso, acho que não tem um lá, mas galera, vou jogar um pouquinho para vocês verem aqui no modo, torneio contra o computador, vamos ver esse aqui mesmo, vamos lá, isso aqui eu vou jogar contra o computador, para vocês verem como é que funciona aí galera, aqui a barra de espaço, você, você, tem um medidor aqui do lado direito seu, como você está vendo ali ó, com a, com a força da pancada né, quanto menos, é aqui, mais a pancada vai ser forte né, você escolhe aqui no máximo, tiro bem forte, vai ficar duas, três, três bolas, galera, o que eu achei muito bacana foi o sistema da câmera velho, é muito foda, deixa eu tentar mudar aqui para vocês verem ó, pode mudar para cima, para que ele já dê um toquinho assim ó, os detalhes ó, para que ele derrubar a bola e tal, muito bacana cara, vou ver se eu, acho que eu vou fazer uma cagada aqui ó, vai lá, deu certo velho, eu sou foda velho, eu sou foda galera, eu sou foda no sinuca galera, eu gostei muito do jeito do jogo, muito diferente de qualquer jogo de sinuca que eu vi na internet cara, muito foda mesmo, e é um jogo free, para quem tem o windows 10 aí, olha lá galera, olha como eu sou foda galera, aqui o computador vai ganhar de mim não velho, o louco, o que aconteceu ali, bola na mão, como assim velho, que loucura, o computador é apelão, você viu só galera, o computador é apelando, vamos dar um strong aqui, você pode movimentar a câmera, fazer campo de rotação, olha se o computador não quer viciado velho, como assim velho, é isso, é o computador que está jogando isso aí, viu galera, olha como o computador viciado, é um desafio ganhando o computador aí galera, pelo que eu vi pode matar qualquer bola, não sei, 2, 4, 6, não sei agora, não sei se, como é que funciona, aqui ó, adiciona a rotação, aperta o C, Ah, você pode pegar na quina cara, olha que bacana cara, olha isso galera, pode pegar na quina para acertar, ó, deixa eu ver, E me levanta assim, aí você vê a jogada, ah, bacana cara, olha isso galera, bem bacana né, vamos ver outra coisa aqui, atirar, teria que apertar aqui, Ah, matei uma bola dele cara, você viu, tem que matar as bolas, de acordo com os nomes das suas bolas aqui galera, entendeu, para dar certo, olha a máquina como que é pelona velho, os caras jogam para caralho essa porra, o jogo terminou e você perdeu, galera, é um ótimo jogo, desafiante, você pode jogar acho que em 2 controle, não sei, pelo computador, pelo que entendi foi isso, não entendi muito bem, vocês olham aí depois, o jogo é muito pequenininho, tem 39 megabytes, é um ótimo jogo free, para você passar o tempo no Windows 10 galera, muito top mesmo, recomendo ele para vocês, para todos os Intel HD, sem exceção, um joguinho que se não ficar muito lagadinho em sua Intel, se não for mais antiga, você vai ir na configuração de vídeo aqui e diminuiu a quantidade gráfica, ó, entendeu, pode ficar até no mínimo aí, entendeu, mas aqui na 4400 rodou com tudo no máximo aí, tranquilo, felizmente não dá para ver a taxa de frames, não monitora né, jogos no Windows 10, são feitos de uma plataforma diferente né, de um esquema diferente, sei lá como que é feito, mas não tem como monitorar, mas está rodando de boa, não está com lag nada, um joguinho muito 10 com tudo no máximo e nem tem o HD 4400, beleza, então fica como dica desse joguinho muito bom, chama Billard, Billard Clubing, fui Billard, Billard Clubing, sei lá como é que eu pronuncio essa porra, e é um joguinho muito bom, recomendado galera, agora eu vou trazer umas recomendações de jogos do Windows 10 para vocês galera, de acordo que eu vou testando os jogos, aí eu vou trazer uma playlist para vocês aí, recomendando o jogo para vocês, beleza galera? Bom galera, ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, se curtiu, não esqueça aquele like, favorita o vídeo aí, e se gostar do trabalho, se inscreva no canal, beleza? Agradeço aí, valeu, até mais, até o próximo vídeo aí, e fui! E aí E aí